Esse taxista afirma ter transportado o Anderson Mota Protássio de 21 anos, que já é considerado o criminoso mais procurado de Goiás. O trajeto foi da rodoviária de Alexânia até a rodoviária de Abadiânia, cerca de 30 quilômetros. Segundo a funcionária aqui da rodoviária de Alexânia, um homem, que pode ser o Anderson Mota Protássio, comprou a passagem com destino à Goiânia por volta das 8 horas da manhã. Mas o ônibus só sairia após as 9 horas. Ele achou que estava demorando demais e recorreu então a um táxi. Esse aqui era o primeiro da fila. O profissional então falou para o Anderson que o trajeto demoraria cerca de 20 minutos, daqui da rodoviária de Alexânia até a rodoviária de Abadiânia. Ele então aceitou e pagou pela corrida 80 reais em dinheiro. O Anderson entrou aqui no banco da frente, ficou exatamente nessa posição, estava sem mochila, apenas com uma carteira no bolso. Em nenhum momento ele esboçou alguma reação agressiva e trocou poucas palavras com o profissional. Ele só comentou esse negócio dos policiais que a gente encontrou na saída. Ele viu as viaturas paradas e falou, tem bastante polícia na rua, né? Eu falei, tem. O pessoal fica aí tomando um cafezinho. E chegando em Abadiânia eu confirmei com ele, você vai para a rodoviária mesmo, né? Ele falou assim, sim. O profissional, que trabalha como taxista há 16 anos, descreveu como o homem estava vestido. Um menino novo e moreno, né? Assim, o olho meio esperto, estava com uma calça social cinza, uma camiseta verde, uma botina mateira. Então, dava para perceber que ele era um homem da roça, né? Mas mesmo assim, a gente, quando todo passageiro que a gente pega, que não é conhecido a gente, que você não tem costume de carregar, você fica meio cismado. E eu já fui assim meio cismado com essa viagem. Pouco antes dele perceber quem era o passageiro, o taxista recebeu mensagens no celular, avisando da fuga do criminoso de Corumbá. Por sorte, ele não leu. Meu telefone fica no suporte, no parabriso do carro. E ele, do meu lado, se eu tivesse aberto as mensagens, ele ia ver a foto, todas as mensagens chegando. O Anderson Mota Protaste é procurado há quatro dias, suspeito de matar a mulher Ranieri Aranha Figueroa, de 19 anos, que estava grávida de quatro meses. A enteada, Geise Aranha, de dois anos e nove meses. E o fazendeiro Roberto Clemente de Matos, de 73 anos. Ele ainda tentou estuprar e matar a esposa de Clemente, mas ela sobreviveu. Os crimes foram cometidos no último domingo em Corumbá de Goiás. Segundo a polícia, o suspeito usou a caminhonete de Clemente para fugir e abandonou o veículo ainda em Corumbá. De lá, ele pode ter seguido a pé até Alexânia, onde vendeu o celular de uma das vítimas para conseguir dinheiro. Com o valor, ele comprou a passagem de ônibus e pagou a viagem de táxi. O profissional que conduziu o carro no trecho entre Alexânia e Abadiânia, considera estar vivo por um milagre e alega ter passado por um livramento. A sorte da gente, acho que você não pode brincar, já que teve sorte uma vez, então vamos, estou mais em casa e só vou ficar em paz na hora que eu souber que a polícia pegou ele.